A Kaoa Cherry oferece elétrico e car por assinatura. O Icar, o subcompacto elétrico da Kaoa Cherry, está disponível para assinatura de pessoas físicas no Kaoa Sempre, com os planos de 12, 24 e 36 meses e para pessoas que desejam terceirizar a frota no Kaoa Fleet. O valor mensal parte de R$ 3.027 na assinatura de 3 anos. O modelo também pode ser encontrado na Kaoa Locadora, que oferece o Icar durante curtos períodos para o cliente continuar suas atividades diárias, enquanto faz a manutenção, revisão do seu veículo em uma oficina da marca, com retirada por meio da loja Berrine. O Icar tem motorização 100% elétrica. Fruto de uma nova plataforma da Cherry, o subcompacto tem sua carroceria essencialmente composta por alumínio de aviação com polímeros de alta resistência, que é de 20% a 30% mais leve do que a tradicional em aço. A empresa informa que, para chegar ao mercado brasileiro, o Icar recebeu adaptações exclusivas na suspensão, além de adaptações no motor. O modelo tem bateria com capacidade total de 30,8 kWh, com 7 estágios de regeneração de energia e classificação IP67, em relação ao grau de proteção. Seu motor tem potência máxima de 45 kV, 61 cv, e torque máximo de 15,3 kgfm, 150 Nm. E 이상 de potência não se Obrigado.